Agora vem comigo aqui câmera 1, pode se aproximar porque quem mora no povoado Camboatá reclama que entra prefeito, sai prefeito e ninguém constrói uma ponte decente para que os moradores atravessem o rio. E claro, não fiquem ilhados, né? Porque a estrutura que serve de travessia é totalmente insegura e põe em risco a vida de quem tem que passar por ela, né? É demais para os meus sais, solte aí na tela. Não é a primeira vez que o Balanço Geral vem até aqui ao povoado Camboatá em São Cristóvão para mostrar o sofrimento de uma comunidade que para chegar em casa tem que passar pelo rio Pitanga só que o problema é que não existe estrutura no local. A ponte que existe é bem pequena, é bem precária como a gente vai mostrar e aí o problema é que com essa chuva agora a estrutura ao redor dessa área ela está toda danificada. Olha só o que a gente pode ver. A chuva foi trazendo entulhos e abriu essa verdadeira cratera, ou seja, até para se chegar até a ponte do povoado Camboatá os moradores têm que passar por isso aqui, ó. Um risco danado, a terra molhada, escorregadia qualquer pessoa ao tentar passar por aqui pode escorregar e cair. E a dona Vera Lúcia, que mora aqui já há um tempão, ao nos encontrar, a primeira coisa que ela falou vocês vêm aqui tantas e tantas vezes e nada é resolvido, não é dona Vera? É isso mesmo. Entra prefeito, sai prefeito, promete e nada resolve. E o povo daqui vive sofrendo, que precisa levar os seus alimentos para Caju para vender por Eduardo Gomes, Macaxeiros, que vende, negoceia. Não pode passar, porque quando o rio enche nem a pé, nem de carro, nem de nada passa. Os moradores ficam verdadeiramente ilhados. Ilhado, ilhado, não pode passar. E cada vez que enche o rio vai se aprofundando, se aprofundando se cair um dedo, se não souber nadar, morre. Era isso que ela estava falando, do perigo que está esse rio, porque a profundidade está cada vez maior, não é dona Vera? Maior. E crianças passam toda hora? Toda hora. Toda hora as crianças passam em cima dessa ponte, se cair ou até apelo para as mães, que não deixe os seus filhos virem para aqui sozinhos nem tomar banho, porque é um perigo, é um risco. A estrutura da ponte é bem precária. Dois troncos e pedaços pequenos de madeira colocados de forma irregular, com tábuas soltas e desnivelado. Um risco para quem faz a travessia. E tem motocicletas que também se arriscam aqui. Nessas tábuas velha podre que estão aí, sem ter estrutura nenhuma, e se arriscam passar. Alguns se arriscam, mas todos não. E aí esses moradores, eles ficam sem saída, não é dona Vera? Sem saída. E no dia de colégio, que for de chuva, o meu cunhado é, ele é o que transporta as crianças para o São Cristóvão. No dia que tem chuva, se chover dois, três dias, quatro, não tem, eles não vão perder as aulas, porque não tem como ir. Não tem como o meu cunhado atravessar para ir buscar eles, nem tem como eles atravessar para o lado de cá para ir para a escola. Agora, dona Vera, sempre que a gente denuncia, no outro dia vem o trator, se passa, é isso que a senhora, ela estava me contando que vem tentar resolver paliativamente, mas o problema mesmo, fica aí. Fica aí, é. É toda, a televisão toda semana, toda semana quase, e nada feito. Olhe para a comunidade do Cambotá e venha ver de perto o que está acontecendo aqui. É um drama sem fim. Sem fim, sem fim. Sem fim mesmo, esse povo do Lala, eu ainda moro do lado de cá, e o povo do Lala sofre mais ainda. Sofre mais ainda mesmo, porque quem trabalha não pode atravessar com seus carros, nem de pé, nem de carro, que vem de lá trocado, vai se moiar nessa bajada. Nem de pé, nem de carro para atravessar. Olha, com esse depoimento bem real, do sofrimento das pessoas que moram, são dezenas de pessoas que ficam verdadeiramente ilhadas, principalmente em dias de chuva, que a gente faz essa solicitação ao poder público para tomar providências em relação ao povoado Cambotá. Candice Matos para o Balanço Geral. Olha, se chover mais um pouquinho, os moradores vão ter que virar peixe, porque essa situação já foi mostrada várias vezes aqui na telinha da TV Atalaia. Não é a primeira vez. Está faltando o que, ripa? Está faltando o que para melhorar essa ponte? A população merece dignidade. Vocês viram ali que atravessar um risco. O que é que falta? O que é que está faltando? Como diz a população, aí os moradores, entra prefeito, sai prefeito, ninguém resolve? Não é possível o que? Está faltando material? Não tem aí na prefeitura? Lá em casa tem. É prego? É martelo? O que é que está faltando? Eu vou ceder aí umas madeiras? Não é possível, gente. Nós entramos em contato, inclusive, com a prefeitura de São Cristóvão, que nos informou que vai construir provisoriamente aí uma ponte para facilitar o acesso dos moradores. entende que o caso é grave, mas que precisa de tempo para solucionar. Eu quero saber quanto tempo? É para sentar no banquinho e aguardar. A prefeitura também informou que a Secretaria de Obras do município está fechando aí com a empresa especializada em avaliação de terreno para sondar os detalhes do solo. Enfim, eu sei, a população tem pressa e merece urgência. Não adianta mais ficar engabelando, como diz na linguagem popular. Agora é a de colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e ir ao trabalho.